Olá, você já ouviu falar nos quatro tipos de carreira? Você sabe qual delas é a melhor para você? Você sabe qual delas seria a melhor para a sua organização? Se você quiser conhecer quais são as características, os benefícios e os riscos de cada um desses tipos de carreira, fique comigo na reflexão de hoje. No processo evolutivo das organizações, com o objetivo de ter os melhores colaboradores trabalhando nela e dar oportunidade para que eles cresçam junto com a organização, foi evoluindo a forma de se pensar a carreira. O primeiro tipo de carreira era considerado a carreira linear, inclusive é o mais comum até hoje. A carreira linear, basicamente, é aquela que a pessoa entra como estagiário, depois ele vira um analista, um assistente, aí ele pode virar um coordenador, um supervisor, um gerente, um diretor e um dia ser presidente da organização. Em outras palavras, a carreira linear é aquela carreira em que a pessoa vai subindo os degraus. Ela vai subindo de uma posição a outra dentro da hierarquia da organização. Entretanto, de um tempo para cá, para reter as pessoas que tinham um perfil mais técnico, esse tipo de carreira não estava fazendo sucesso. Algumas organizações, então, adotaram o segundo tipo de carreira, chamado carreira Y. Carreira Y significa o seguinte, a pessoa começa como estagiário e assistente, ou ali analista, e no próximo passo ela vai precisar escolher. E pode haver, então, uma bifurcação. Ela pode escolher se tornar um especialista, partindo, então, para fazer um mestrado, um doutorado, se tornar um pesquisador naquela área específica em que ela está se formando e se aperfeiçoando, se tornar um expert, e um dia, quem sabe, até fazer parte do conselho da organização, uma vez que a pessoa se transformou num profissional altamente diferenciado naquele tipo de tema que a organização precisa muito. E, do outro lado, continua a carreira tradicional. Ou seja, a partir do momento que a pessoa chegou na bifurcação, pode escolher se tornar um coordenador, supervisor, gerente, diretor, presidente da organização. Então, a carreira Y é aquela empresa que oferece para os seus colaboradores a opção de escolher entre se tornar um especialista e se tornar uma pessoa que cresce na hierarquia desenvolvendo equipes de trabalho. A carreira Y surgiu principalmente para ajudar as empresas da área da saúde, da área de tecnologia e de desenvolvimento de produtos, que são as áreas em que a carreira Y se encaixa melhor. Mas, no processo evolutivo, na medida que as organizações vão aumentando, se complexificando e transformando a forma de fazer gestão, na medida que nós vamos trabalhando um achatamento nos níveis hierárquicos da organização, que é chamado de horizontalização da liderança, automaticamente começam a surgir novas necessidades. Na medida que as gerações novas vão surgindo novas necessidades, então surgiu a carreira em W. A carreira em W são dois Y juntos. O que significa isso? Na carreira em W significa que você pode escolher, tanto em alguns projetos, atuar como especialista, desenvolver pesquisa, se transformar em doutor, ter o seu PhD, um expert, e, ao mesmo tempo, você também pode ter equipes. Você pode crescer hierarquicamente na organização, nas funções de coordenação, gerência, diretoria e presidência da organização. Isso significa que a carreira em W dá para aquela pessoa que quer ser as duas coisas juntas e, ao mesmo tempo, essa opção. Para isso, ela pode aprender várias funções. Ora, ela está atuando como um líder de projeto, por exemplo, que ela é especialista naquele projeto e, ao mesmo tempo, ela tem que liderar a equipe naquele projeto. Por exemplo, um cirurgião, um médico cirurgião, que, ora, ele está fazendo cirurgia, trabalhando com a equipe de enfermeiros, liderando aquela equipe no centro de cirurgia, ora, ele está ali atuando como um pesquisador, fazendo pesquisas, desenvolvendo novas formas de fazer a cirurgia cada vez melhor. Então, a carreira em W significa que eu posso atuar nas duas coisas ao mesmo tempo. Essa é a grande diferença da carreira em Y, que você opta ou por ser um especialista ou por seguir a carreira tradicional. A carreira em W te dá essas opções ao mesmo tempo. Mas, como tudo está evoluindo, também estão surgindo novos tipos de empresas, chamadas empresas holocráticas, com base na holocracia, as empresas auto-organizadoras, as empresas TAs, ou seja, essas novas empresas funcionam de um formato completamente distinto. Não há hierarquia, não há funções. Ou seja, as pessoas realizam tarefas, fluxos de informações, atividades, projetos, mas não há um cargo. Não há para quem eu responda, não há ninguém respondendo para mim. Ou seja, a organização não possui esse tipo de hierarquia. Logo, a forma tradicional de você ir crescendo nessa organização não existe. Para você crescer nessa organização, você tem que aumentar suas competências, aumentar sua complexidade, sua capacidade de agregar valor em várias frentes possíveis. E aí está surgindo algo novo, chamado o profissional T, que ficou muito famoso depois de uma reportagem da Harvard, da revista de Harvard, que a partir daí começaram a se falar sobre isso. O profissional em T é aquele profissional que é chamado hoje de T-shaped, ou seja, profissional no formato T, que tem uma grande profundidade naquilo que domina e, ao mesmo tempo, muita abrangência, ou seja, sabe usar aquilo que domina em várias frentes possíveis, ou seja, muitas frentes. Isso significa o quê? Que é um profissional altamente versátil. Entretanto, para chegar nesse nível de profissional, é preciso que a pessoa estude muito, aplique muito e aprenda várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Seria aquele profissional que, ao mesmo tempo que domina bem uma área de atuação, por exemplo, como TI, mas é um profissional que se dá bem na área de vendas, que pensa também na parte de marketing, que sabe compreender as questões administrativas e financeiras, ou seja, um profissional que consegue jogar em várias posições ao mesmo tempo. Isso requer uma pessoa que tenha uma grande capacidade de autogestão, uma capacidade incrível de autodidatismo para continuar aprendendo a partir de si o tempo inteiro, que combina com o conceito hoje de lifelong learning, ou seja, aprendendo a vida inteira. Então, é um profissional que gosta de estar em contínuo aprendizado, na zona de aprendizagem o tempo todo, sempre enfrentando coisas que ainda não domina com vontade de dominar. Então, para esses profissionais que se encaixam bem nesse perfil de empresa, está surgindo uma carreira nova, que estão chamando de carreira em T. Carreira em T, uma carreira para profissionais de shaping, profissionais que gostam de atuar nesse formato, sem hierarquia, mas com muita diversidade e complexidade, para aprender e se desenvolver continuamente. E você? Qual dessas quatro carreiras se encaixa melhor no seu perfil? Em essência, a sua carreira é sua responsabilidade, não da área de RH da empresa. É muito importante que você faça uma auto-reflexão, conheça a si mesmo, e defina em qual desse tipo de carreira você se daria melhor, para que você, a partir do seu perfil, possa se realizar. E aí, se a sua empresa não tem o tipo de carreira que é melhor para você, quem sabe você estimula a área responsável por pensar isso na sua empresa, a considerar transformar os tipos de carreira existentes. Aliás, hoje muitas organizações funcionam, às vezes, com todas essas possibilidades juntas e ao mesmo tempo. É claro que tudo depende do tamanho da organização, do nível de complexidade do negócio em que ela atua, do tipo de colaborador que ela tem, ou seja, o perfil, as gerações que atuam dentro dessa corporação, dessa organização, e também o momento mercadológico que se vive. Tudo isso deve ser considerado como organização para escolher o melhor tipo de carreira para a organização. Você, como profissional, precisa, então, definir qual delas se encaixa melhor no seu perfil para você seguir a melhor carreira para se sentir realizado em sua vida profissional. Um grande abraço e até a quarta que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho